O nosso Jesus Cor do céu e do mar Dá-nos mais força Para lá chegar Chegar a ser feliz Sentir-te perto de mim Poder cantar em ti Dizer-te sempre que sim Sou o Espírito inteiro Que sempre nos preveiam Queremos viver Sempre a crescer Pega na mochila A tua viola Vamos em um fim Para todos a cantar O nosso Jesus Cor do céu e do mar Dá-nos mais força Para nós que nascem Para ser feliz Sentir-te perto de mim Poder cantar em ti Dizer-te sempre que sim Vamos acampar Vamos acampar Para sempre ir para o mar E afoguei na cantigas ao luar Seguimos a pista Seguimos a pista Que não está E afogar na cantar em ti E afogar na cantigas ao luar E afogar na cantigas ao luar Sentir-te perto de mim Sentir-te perto de mim Poder cantar em ti Dizer-te sempre que sim Somos pioneiros Dizer-te sempre que sim Nos torcamos no mundo Sentir-te a esforça Para criar e voltar O teu cheiro verde Deus deixa viver Estar sempre à aldeia Para servir O nosso amor Corre o céu e o mar Damos mais força Para as vidas Chegar a ser feliz Sentir-te perto de mim Poder cantar em ti Sentir-te sempre que sim Devam-te mesmo Entra-te sempre que sim Tnam dificuldade